Boas pessoal, daqui fala o nosso amigo Xavier Rock e hoje eu estou aqui num tutorial de Pokémon X&Y. Então eu vou mostrar como se faz ovos de Pokémons iniciais ou de qualquer outro Pokémon que não tenham a outra versão. Porque para brindar um ovo é preciso um Pokémon male e um Pokémon female. Então vão aqui, a senhora do Daycare, bem livre Pokémon. Por exemplo, imaginem que eu quero fazer um filho do Green Ninja. Então eu ponho um Green Ninja, livre Pokémon. E depois vocês têm de ter um Dito. Depois põem o Dito. E passado algum tempo, vai este senhor aqui, aqui de fora do Daycare. Vai-vos dar um ovo. Então, vocês esperam alguns dias e o senhor dá-vos um ovo. O Dito pode fazer, pode brindar ovos com qualquer outro Pokémon. Que é mesmo qualquer, menos os lichos e os que não têm sexo. Então, pronto, este tutorial fica por aqui. Eu sei que foi muito curto. Mas, pronto, até logo. Até ao próximo vídeo.